Oi gurias, tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Gente, hoje é um dia muito especial pra mim e pro Bruno, a gente tá fazendo dois anos de noivado. Isso mesmo, de relacionamento a gente já tem dois anos e meio, mas de noivado a gente tá completando aí dois aninhos hoje, dia 27 de fevereiro, foi o dia que ele me pediu em casamento, e aí eu decidi fazer um jantar especial. Na verdade, hoje de manhã eu tava pensando, cara, eu podia fazer um jantar pro Bruno num dia especial, e eu, pera, hoje é o dia especial? Então, espero muito que vocês gostem de acompanhar, vou sair, vou pro shopping comprar algumas coisinhas que eu quero preparar pra ele. Já tenho em mente a receita que eu quero fazer também, que vai ser um risoto a quatro queijos, que ele ama, e aí eu vou fazer uma carninha, alguma coisa assim de acompanhamento pra não ficar só o risoto, e espero muito que ele goste, vou fazer com todo o meu amor, pra comemorar nossos dois anos noivos. Então, vem comigo! Talvez dois pratinhos diferentes do que a gente já tem, um negócio assim, mas antes do que os pratinhos, porque o nosso jogo de prato é branco, eu queria suplar, sabe, de colocar embaixo, assim, aquele joguinho americano, então eu tô procurando alguma coisa, eu queria vermelho, mas eu acho que eu não vou encontrar nada muito legal, assim, gente. Aí eu também queria alguma coisa de colo... Ai, que bonito! Nossa, mas tá muito caro? Caraca, tá R$66, mas olha que lindo, tá escrito Love, acho que ele acende, né? Mas R$66, amor, desculpa, mas é muita grana? Faço a janta toda e ainda sobra com esse valor. Eu queria... Ai, não sei, alguma coisa diferente pra colocar na mesa, uma coisa à luz de velas, assim. Aqui não vai ter suplar, eu acho, eu vou ter que ir em outra loja. Também queria aquele negocinho de colocar o arroz no pratinho, tipo isso, ó. Você põe o arroz assim, ó, aí você vira, aí ele fica redondinho, sabe? Inclusive isso é uma boa opção, aí você põe um arrozinho aqui, ó, um risoto, por exemplo, que é o que eu penso em fazer, ele fica redondinho, aí você tira assim e reza pra não esbuguelhar tudo, né? Então vamos ver o que a gente inventa por aqui. Gente, cheguei aqui na Kamikado, já dei de cara com a toda coleção de Páscoa, que coisa mais maravilhosa, mas aguenta o coração que não é nosso foco. Nosso foco, gente, é escolher um jogo de jantar. Um jogo não, na verdade, né, duas peças, uma pra mim e uma pro Bruno. Mas eu achei muito bonito isso aqui, ó. Olha, não, esse até eu não usaria, porque não vou usar nada que vá nisso, mas olha que lindo. Eu achei simplesmente maravilhoso e chiquérrimo, olha isso, gente. Eu achei muito bonita a combinação de madeira com azul marinho, eu achei muito chique. Olha aqui, ó, avulso fica assim. Cara, é muito bonito. Olha isso. E aí também tem opção assim, ó, gente. Eu gostei demais desse suplá aqui, ó. Ele é tipo de... não sei dizer o nome disso, gente. Fugiu da minha cabeça. Palha, mas não é palha. Aí dá pra fazer assim ou dá pra fazer com esse. Nossa, eu não quero nem tirar porque eu tenho medo de derrubar, que vocês já me conhecem, né? Mas olha como fica bonito daí com o prato todo em azul marinho. Gente, maravilhoso. Gente, socorro. Socorro. E aqui, ó, assim ficaria, no caso. E não é tão caro. O prato raso tá R$19,00, que é esse daqui. E aí tem que só saber o preço desse negócio. Mas eu acho que eu ainda gostei mais do outro, viu, gente? Esse daqui tá maravilhoso. Maravilhoso. Mas eu acho que eu gostei mais do outro porque o prato do outro é estampado. Gente, vim aqui na Americanas agora porque eu queria colocar umas coisas fofinhas na mesa, sabe? Tipo assim, eu queria... Bom, gente, voltei do shopping e foi isso que eu comprei. Esses dois pratos que eu achei muito bonita a combinação deles. Aí comprei esse suplá aqui. Aí comprei dois joguinhos pra fazer aquela montagem lá de guardanapo de tecido. Aí eu comprei a argola do guardanapo também. Eu acho que vai ficar bem legal. Comprei as taças. Olha que linda essa taça. E comprei as velas. Eu queria um castiçal, mas não tinha. Daí eu comprei assim, que é azul com marrom. Bem a corzinha mesmo. Ai, gente, eu acho que o Bru vai gostar, viu? Tô preparando tudo com muito carinho. Agora são 15h para as 3h. Tá um pouquinho cedo ainda. O único problema que eu tenho é que eu não sei que horas o Bruno vai chegar. Porque às vezes ele chega do escritório às 6h, às vezes às 7h, às vezes às 8h. Então é difícil saber. Eu quero deixar tudo pronto para as 6h já, tudo impecável. Mas não sei que horas ele vai chegar. Daí eu vou tentar dar um migué nele. Falando, ai amor, vou pedir para ele fazer um favor para mim. Para ele me avisar a hora que ele está saindo do escritório. Daí a hora que ele estiver saindo do escritório, eu já sei que eu posso deixar acender as velas. E deixar tudo pronto. Porque do escritório aqui para casa é tipo 5 minutinhos. Então nesse tempo dele vir, eu acendo as velas, apago as luzes e fico esperando ele. Agora é só esperar um pouquinho, né? Porque não adianta eu fazer a comida agora, porque depois vai ter que esquentar tudo de novo. Mas tomara que dê certo e que ele goste muito. Bom, gente, vamos lá. Lavei a louça aqui, os pratos, as taças e tal. Já lavei, tá tudo certinho. E agora eu vou fazer a sobremesa. Eu vou fazer tipo um mousse, mas tem algumas coisas que precisa e eu não tenho em casa. Então eu vou dar uma improvisada. Eu vou fazer tipo uma cobertura de bolo, tipo um brigadeiro. Então eu vou usar uma lata de creme de leite, uma lata de leite condensado. E vou usar nescau, que só tem um restinho, mas vai dar com certeza. E aí por cima eu vou ralar um pouco dessa barra de diamante negro. E eu vou colocar assim, ó, nessas forminhas, nessas coisas de sobremesa. E aí eu vou servir depois. Então eu vou fazer, já vou deixar gelando, gente. Não é assim uma super sobremesa, mas é o que eu tenho em casa e o que vai dar pra fazer. Então, melhor que nada. Cá estamos, gente, com o nosso brigadeiro barra mousse, barra sobremesa, barra qualquer coisa que seja gostosa com chocolate. Já são 4h35, eu quero deixar tudo pronto pras 6 horas, que é mais ou menos o horário que às vezes o Bruno chega. Mas eu falei com ele, ele disse que acho que ia demorar um pouco mais hoje, então eu tô bem tranquila em relação ao tempo. Só uma coisa que eu ainda não decidi é porque eu vou fazer risoto a 4 queijos. E por exemplo, fica ruim fazer o risoto, aí o risoto esfriar porque ele demorou pra chegar, e depois eu esquento o risoto pra servir. Como é queijo, fica ruim, tipo, o queijo derreter, daí ficar duro, frio, e aí depois derreter de novo. Então eu não sei se eu vou fazer assim, ou se eu vou, tipo, receber ele com a mesa pronta e tal, e aí depois eu venho na cozinha, porque assim, pra derreter o queijo também é 2 minutos, né, gente. Então eu acho que eu recebo ele, aí eu venho pra cozinha, faço o risotinho assim rápido, já deixo o arroz pronto, tudo, faço o risoto bem rapidinho e daí eu sirvo. Eu acho que essa vai ser a melhor estratégia porque a gente já come a comida fresquinha. A mesma coisa com a carne, gente, é falar nisso, deixa eu mexer meu músculo aqui. Falar nisso, gente, em relação a minha carne, o que eu fiz, eu tinha mignon, acho que é mignon. Eu tinha mignon, só que tá tudo picadinho em coisinha pra estrogonofe, eu queria pedaços. Aí o que eu achei? Eu achei picanha, que lindo, não é? E aí a picanha que a gente usa pro churrasco, eu vou fazer, tipo, na frigideira com manteiga. Será que fica bom, gente? Confesso que eu nunca fiz, mas assim, eu tô me aventurando e as coisas têm dado certo, sabe? Esses dias eu fiz um risoto carbonara, ficou chuchu. Mas, não sei, vamos ver. Uma coisa de cada vez, agora eu tô aqui cuidando do meu mousse, que já está pronto, aliás, ó, não vou deixar engrossar mais do que isso, porque senão depois vai ficar muito, muito duro pra comer. E aí eu vou fazer, eu quero só selar a picanha na manteiga, eu acho que vai ficar boa, cara. Eu nunca comi, assim, picanha na manteiga, na frigideira, sabe? Não é frita, é selada na manteiga. Eu só comi assada, mas eu não vou assar churrasco hoje de noite, né? Então a gente faz com o que dá. Gente, vou preparar a mesa agora, e eu tô pensando se eu tiro a toalha ou deixo, mas aqui vou tirar, né? Porque eu comprei o suplá, então tira a toalha. Nossa mesa é linda, então acho que vai ficar bem legal. E eu acho que eu vou deixar essa parte assim mais pra trás. Eu acho que eu vou arrumar aqui os dois lugares, porque a nossa mesa é muito grande. Se a gente sentar um aqui e o outro lá, meu Deus, vai ficar um espaço muito grande. Então eu acho que eu vou arrumar os dois lugares aqui, eu acho que os dois lugares lá também, acho que vai ficar bem legal. Então até acho que eu vou fazer lá, que daí a gente senta lá nas cadeiras, e aí eu deixo essa parte aqui mais pra cá. Só que ele vai ver pela porta, né, gente? Ele vai entrar por aqui, então eu não quero que esse negócio esteja na frente dos arranjos de mesa, sabe? Não sei, vamos ver. Vou ver que eu vou inventar aqui. Ah não, gente, olha que gracinha que ficou. Eu tava em dúvida como que eu colocava as taças e as velas. Queria que as duas velas ficassem no centro, mas aí ficou esquisito. Ficou duas coisas pequenininhas no centro e as duas taças maiores na lateral, não ficou legal. Aqui eu coloquei os talheres. Sim, o garfo de um lado. Aí fiz aqui, que eu mostrei pra vocês. Ai, gente, eu achei que ficou tão bonitinho. Coloquei a estampa também tudo viradinha do mesmo lado. Ai, é sério, eu achei muito, muito, muito gracinho isso aqui. Tomara muito que o Bruno goste, porque tô fazendo com muito carinho pros nossos dois anos. De noivado. Há dois anos atrás ele me surpreendeu, me pediu em casamento. Então hoje vou dar um mimo pra ele, que é um jantarzinho em casa. Só nós dois, com o melhor que a gente pode ter. Gente, eu já deixei picadinho e ralado nos queijos aqui. Esse daqui é o gorgonzola, que é aquele que parece mofado. Esse daqui é o parmesão, que ele é mais durinho, mais firme, assim. E esse daqui é o queijo goudá. Não sei se é assim que fala, mas é queijo goudá. Aí deixei aqui os três pra já deixar pronto pra fazer o risoto. Prontinho, gente. Na verdade a mesa ainda não mudei nada do que eu mostrei pra vocês antes, mas eu aspirei o chão, porque também não adianta estar a casa impecável e... A mesa impecável e o chão cheio de pelo de cachorro, né? Aí agora acabei de aspirar, gente, são cinco e meia, vou tomar banho, porque olha esse cabelo, né? A gente tem que fazer o serviço completo. Então tem que arrumar a casa, tem que fazer o jantar, tem que tomar banho e ficar bonita pro marido também, né? Então agora vou lá, gente, tô com essa roupa super de ficar em casa, mas vou lavar o cabelo. E tipo assim, nossa, o que que é aquilo? Caiu a minha toalha de banho, gente do céu, que doido. Eu não vou assim fazer uma super produção, nem vou me maquiar, nem nada, mas quero colocar pelo menos um macaquinho, um vestidinho pra esperar ele, alguma coisa assim. Essa sou eu de banho tomado de camisola, gente, mas é o seguinte, temos tudo planejado. Falei com o Bruno, passei um miguezão nele, falando que ele ia ter que passar, pegar um remedinho pra pérola no veterinário, e daí falei, amor, quando você sair do escritório, me avisa, que eu aviso o veterinário que você tá indo lá. Daí quando ele me avisar que ele tá saindo do escritório, eu falo, não, amor, não precisa passar no veterinário, não, pode vir pra casa. Só pra eu saber a hora que ele tá vindo, né, que daí eu apago as luzes, acendo as velas e tudo. Mas tadinho, gente, ele tá com um pipino lá no escritório, ele falou, amor, desculpa, mas hoje eu não tenho hora pra ir pra casa. Isso fez com que eu ficasse tipo, ok, tudo bem, não tem problema, e eu tenho mais tempo pra fazer o que eu preciso. Então eu acabei de comer milho. Milho no pratinho, sabe? Eu cozinhei as espigas, aí eu tirei o milho, já comi, eu tava morrendo de fome, morrendo de fome. Agora são seis e quinze da tarde. Eu acho que o Bruno vai vir lá por umas oito e meia da noite só, mas tudo bem. Ele tem as coisas dele pra fazer, eu não vou impedir, né? Agora eu vou secar, secar não, vou escovar o cabelo. O meu vestido, gente, eu já deixei no banheiro aqui de baixo, pra que quando ele falar que tá vindo, eu tiro essa camisola e me troco. Por quê? Porque meu vestido é preto. E eu vou ficar lá no sofá esperando ele, e o sofá tem um monte de pelinho da pérola e do canela, então vai ficar o meu vestido cheio de pelo. Então tudo estrategicamente calculado por aqui. Então, gente, agora deixei ali os queijinhos cortados, e é só esperar por ele. E eu decidi que, eu já vou deixar, tipo assim, uma água fervendo pra cozinhar o arroz e tal, eu vou deixar tudo encaminhado, mas eu não vou fazer a comida antes. Por quê? Porque vai ficar ruim. Então não adianta eu fazer a comida, esfriar e esquentar, esfriar e esquentar e esfriar. Aí eu decidi que, eu vou falar, amor, aguenta aí, que a moça da cozinha já vai trazer pra gente. Brincadeira, a moça da cozinha sou eu mesma. E aí eu vou, em 10 minutos eu faço as coisas ali, enquanto ele aguarda um pouquinho. Vai ser a melhor coisa, porque eu não tenho o que fazer, é queijo e, tipo, o queijo eu não posso deixar esfriar. E como eu não sei a hora que ele vem... Enfim, gente, é isso. Agora aguardemos a hora que ele vai chegar. Gente, eu tô muito ansiosa. São 7 horas da noite, o Bruno ainda não mandou mensagem, mas eu sei que ele vai demorar. Aí o que eu fiz, eu deixei aquela luz acesa, porque se eu não deixar aquela luz acesa, não vai dar pra ver nada. Tipo assim, vai dar só pra... Ó, quer ver? Vai ficar assim, ó, vou te mostrar. Sabe quando eu movo a câmera que aparece só, tipo, as duas velas? Não aparece nem a mesa, nem o que eu preparei, nem nada. Aí como eu não quero que ele acenda a luz da sala inteira, deixei aquela luzinha ali, ó. Achei que tá bem legal. Aí coloquei dois passarinhos aqui, olha que fofo, gente. E ali a nossa plaquinha com o nosso nome, ó, Bruno e Tami. Ai, gente, que... Ai, eu escrevi uma carta pra ele também, coloquei aqui embaixo, ó, meu amor, 27 do 2 do 20. E agora sim, gente, é só esperar ele mandar mensagem. Já tô esquentando a água lá na cozinha pra fazer o arroz do risoto, então, tá tudo encaminhado. Ele tá vindo, ele tá vindo, me mandou mensagem agora, dizendo que tá vindo. Eu falei, amor, não precisa mais pegar o remédio lá não, já tá muito tarde. E realmente tá tarde. Ele tá chegando em casa 15 pra meia noite. Ele tava trabalhando até agora. E eu tô esperando ele desde as 6 da tarde. Mas tudo bem, ele tá vindo. E a mesa ainda tá pronta, eu tô esperando. Ai, que ansiedade, parece primeiro encontro. Vamos esperar que daqui a pouco ele chega. Feliz dois anos de noivado. Oi, eu fiz um jantar pra você. Nossa senhora, como é que eu vou receber isso? Tudo bem? Te amo, meu amor. Te amo? Muito. Também te amo. Eu não pedi, não pedi a minha noite em casa. Parabéns. De dois anos. Que lindo, meu amor. Você viu? Nossa, que chique. Não já tá na luz de vela? Você gostou? Não sei, vamos comer. Ah, mas eu tenho que gostar só do presente. Lá tá comigo, seu interesseiro. Mas você é um presente? Eu sou. Não, você já ganhou. Você já ganhou. Já ganhou? Uhum. Eu vou fazer. Já temos um noivo de pijaminha, que jantar aqui em casa é assim, né? Não, não é assim, não. Não, de pijama. É assim, viu? E aqui, gente, olha só, eu fiz a carne na manteiga. Mano, tô saibando. E aqui, o risoto quatro queijos. Risoto quatro queijos. Eu te compro fácil, né? Ah, eu sei. Certo fácil. Você gostou, viu que tinha uma carta, amor? Você gostou? Eu vi, a carta mais linda. Adorei. Vai guardar muito carne. Vai guardar, amor? Então vamos para a melhor parte, né? Ver se tá bom isso aqui. Podemos? Podemos, fique à vontade. E aí, amor? Ó, já estamos provando. Nossa, não precisa de mais coco bambu. Não? Nem restaurante chafinha, assim, nossa, que delícia. Tá aprovado, meu papá? Hum. Não, eu tô dando uma super de Masterchef ultimamente. Meu risoto quatro queijos, picanha na manteiga. Que delícia. Que bom que você gostou, minha vida. Nossa. Hum. E aqui temos a nossa sobremesa. Um mousse de chocolate. Ó lá, o dele tá só esperando. Tô esperando pra tacar. Posso tacar? Pode. De ver se você gosta. Tá cremoso? Passa embaixo da mesa. Só dos cachorros. Aí vai lá e coloca os cachorros. A pérola e a canela. A pérola e a canela. Gostoso? Caramba, agora. Hoje você tá impossível, hein? Vai casar? Não me aguenta, hein? Vai casar? Uhum. Deixa eu ver. Tá bonito? Tá bonito. E mais do que bonito, tá saboroso. Que bom, amor. Então vamos ao meu agora, né? Que eu tô só olhando. Gente, é assim que eu me despeço de vocês. Sei lá, agora deve ser o quê? Uma da manhã? Mas que nada, gente. Importantíssimo. Nossa, amor. Obrigada. Brilhei. Importante que meu bem gostou, que tava gostoso. Obrigado, amor. Uma delícia. De nada, minha vida. Esperamos ele... Esperei ele por quase seis horas. Esperei. Mas valeu a pena. Eu não queria deixar pra amanhã nem nada, sabe? Hoje era o nosso dia especial. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês se inspirem pra fazer aí pro seu marido, pra sua esposa, pro seu cônjuge, tá bom? E não deixa de me seguir lá no Insta, de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Um super beijo. Deus abençoe vocês. beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.